Jesus Justo Emmanuel, Soberano, O Único Senhor Justo Emmanuel, Soberano, O Único Senhor Ele é Juiz, Jesus Ele é Eterno, Jesus Ele é Santo, Jesus O Único Senhor, Senhor, Senhor Ele é Juiz, Jesus Ele é Eterno, Jesus Ele é Santo, Jesus O Único Senhor, Senhor, Senhor Justo Emmanuel, Soberano, O Único Senhor Jesus Justo Emmanuel, Soberano, O Único Senhor, Jesus Ele é Juiz, Jesus O Enviado, Jesus O Único Senhor, Senhor, Senhor Ele é Juiz, Jesus O Enviado, Jesus Ele é Juiz, Jesus, Jesus 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 Amém